Layla no palco, o show agora é teu e depois uma surpresa, um destino de moda incrível pra vocês. Música Ah, se eu acordasse um dia com seu bom dia, de tanto café na cama, faltaria um xícaras, porque atrás da lua só pra ficar em preguiça, se todas se inspirassem em seus braços, então qualquer desforço, virar e o que abre ou não avisa. Com você, se não fica tão leve, entre a pete, o ego da garupa da voz de preta, do preto e branco, tem dor, a vida tem mais um bom, e pouco a pouco o vazio se completa, o errado se é certo, o quebrado consegue, e assim tudo muda mesmo sem mudar, a paz se multiplicou, que bom que você chegou, pra somar. Vou me dizer, que esses paraísos não erram, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi, só vou te dizer, que quando a minha já era, coisas que eu nunca entendi, só vou te dizer, que quando a minha já era, Com você não fica tão leve que até te levam na garota até o ciclo é de dar O peridão tem cor, a vida tem mais novo E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, quebrado, consegue E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz de noite brigou, que bom que você chegou pra somar Ou dizer, que existia paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer, que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi, quando eu te conheci Ouvi dizer, que existia paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer, que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi, quando eu te conheci Ba, 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 ba Eu estou amando o caminho da gente, ó E você encontra em tudo Sua mão, a minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia, pra curar a alma Só os avós, gente, não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre, eu, você e a lua Vamos para a praia, pra curar a alma Só os avós, gente, não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre, eu, você e a lua Lento e contento Caralho, ai, meu, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Caralho, ai, meu, eu tô Ai, meu, eu tô Ai, meu, eu tô Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você E você encontra em tudo Vamos para a praia, pra curar a alma Só os avós, gente, não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre, eu, você e a lua Lento e contento Caralho, ai, meu, eu tô Lento e contento Caralho, ai, meu, eu tô Obrigada, gente Boa noite, pessoal Primeiramente, eu queria agradecer A agência Mozato Pelo amor e carinho E eu estou muito feliz pela vinda Daqui de Maceió E, gente, eu quero contar Um negócio pra vocês Do fundo do meu coração Eu sei que todos assim Aqui, como eu Querem cada vez mais Melhorar nosso talento E Eu quero contar um negócio pra vocês Nunca desista dos seus sonhos Porque um dia Ele vai se realizar E Não, não, Laila É Tá muito difícil pra mim Eu não vou conseguir Não, Laila Não, não Tente Pelo menos batalhe Dê o seu máximo Com fé Deus vai te ouvir E te ajudar em todos os seus sonhos Então, acredite Uhul Obrigada Então é isso, gente Pra quem quiser conhecer meu trabalho É só seguir meu Instagram Laila Fontes Maia Laila com Y Fontes Maia E é isso, gente Um beijo E tchau, tchau Fiquem com Deus Laila Fontes Maia 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 Laila Fontes Maia